Ação vai juntar agora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vem três, cara. Tá achando que tem um cavalo aí, gente? É o cavalo do teu pai, não. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado. 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 Canta a torcida do Vaz. Canta a torcida do Vaz. Foi uma medalha. Canta a torcida do Vaz. Veja quase que ela iria, caça o povo tv. ó, Ser não mátedora. É o sinal do E. É a sinal do E. bm uma um outro abor hosted É, Carimbalo, por nós! 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 É, Carimbalo! É, Carimbalo, por nós! 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 Obrigado. 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 Placar nesse momento um para o Vale, um para o posto. Obrigado. 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 Decisão vai para o pênalti. Agora é para acabar. Obrigado. 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 A partida vai decidir agora nos penalidades. Obrigado. 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 Os curta agora está em vantagem. Janderson perdeu o gol. Aide pega o gol. Tudo igual. Tudo igual. Muito bem. Aplausos. Mais um. Mais um. Mais um. Roupa agora. E aí, Juízo? Ei, perdoe! Agora não era agitando a vida. E aí, Juízo? Vai dar lá, porra! É a bola, mas não tem problema. Vamos ver se é o meu batom, não entende? Vai, vai, vai! Viu, refletor! Viu! 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 E aí! Viu. Viu! Vem, Rambarilha! Vem, Léo! Tudo igual novamente. . . . . . . . . . Não vai ter distância, não é? Não vai ter um lugar profundo. Não vai ter um lugar profundo. Tudo igual novamente. Cinco para os postos, cinco para o Vale Real. É a final do Campeonato Municipal de Morelândia de 2023. É a final do Campeonato Municipal de Morelândia de 2023. O que é o Campeonato Municipal de Morelândia de 2023? O Campeonato Municipal de Morelândia de 2020? O Campeonato Municipal de Morelândia de 2021? O Campeonato Municipal de 2019? Vai perder, vai perder! Vai, coração! Vamos ver logo a graça para o ralho, mano. No final eu posso ganhar, querendo? Alô, Gil Filho. Lá em Motos Claro, em Minas Gerais. Música Oito a oito Pelo visto vai bater até os goleiros Vai isolar Vai isolar Seu pau de bola Volta embora Para Celso Vai isolar Porto vai perder Caralho Go, 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 go Go, 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 go Go, papa Go, 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 go O que é que é? O que é que é que é? O 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 que é? O? O que é? 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 O que é?